Olha, um jovem, o jovem Erick Rodrigues, conhecido como Johnny, ele foi assassinado dentro da pizzaria que trabalhava em Cabedelo. Os detalhes agora com o Joana Brito nesse momento. Joana Brito, na tela, Joana! Cidade em ação. Uma festa. O homicídio que aconteceu na noite de ontem, na cidade de Cabedelo, um homem de 24 anos, identificado apenas como Johnny, ele foi morto no ambiente de trabalho, em uma pizzaria, com pelo menos cinco disparos de arma de fogo. A equipe plantonista aqui da Delegacia de Homicídios realizou lá no local a investigação preliminar. Acompanhamos, né, foi realizado o isolamento da área, acompanhamos os trabalhos periciais, essa informação acerca da vítima ter sido atingida por cinco disparos. Foi nos repassada pela perita, que fez o exame no local. Essa vítima era trabalhadora, ali funcionava uma pizzaria, delivery. Ele já trabalhava lá aproximadamente três anos e foi alvejado no interior desse estabelecimento. E aí eu sei que a senhora falou que as informações ainda são preliminares. Nem ele atendia, ninguém retornava e de repente saiu uma notícia do celular, na internet e a gente foi lá, quando chegou lá já tinha acontecido. Ele era uma pessoa muito ligada à família, a rede social dele só tem foto da esposa e dos filhos, né? Isso. É, foi, minha filha estava vivendo um momento mais feliz, depois da perda da mãe dela, quando ele entrou na vida dela, estava feliz. Não tem motivo aparente algum? Não tem, não tem. Ele não tinha inimizade? Não, 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 não tinha inimizade não, era um menino do bem, do bem. O que é que a família espera agora? Agora é, se a justiça da terra não for feita, a de Deus vai ser, né? Há quanto tempo ele trabalhava naquela época? Eu acho que, de certo, que era em torno de três anos, mas ele entrou, saiu, eu não sei dizer se realmente é esse tempo que deu. O que lembra se vai ficar rápido, Johnny? A melhor, a melhor. Um ótimo pai, inclusive ele estava, minha filha completa ano, domingo. E ele estava fazendo o vestido dela, escondido, secreto, surpresa. Seria uma surpresa para ela, vai ter mais. Seu Rinaldo é sogro do Eric. Seu Rinaldo, que estava falando justamente agora nesse exato momento, você que acompanha o Cidade em Ação, é justamente o sogro do Eric Rodrigues das Neves. Ele que foi vítima ontem no município de Cabedelo, lá no bairro de Camalaú, na pizzaria em que ele trabalhava. Há um relato muito emocionante por parte da família, ele que era o sogro do Eric, falando que vai guardar as melhores memórias possíveis do genro, falando que era um homem trabalhador, dizendo inclusive do momento em que vivia, um momento muito feliz. Ele que tinha duas filhas, o Eric, e que era justamente casado com a filha do Lindoval, que estava falando agora justamente com a gente. Agora há pouco, nós estávamos aqui, Samuca, na sede do ML, no momento em que o corpo estava saindo justamente no carro da funerária. O corpo que, por último, agora poucos momentos atrás, a filha, justamente a filha do sogro do Eric, a esposa do Eric, fez o reconhecimento do corpo, estava em prantos aqui dentro, chorando bastante, muito emocionada e um momento muito comovente aqui no local. Alguma das informações que a gente conseguiu apurar também sobre este caso que aconteceu ontem à noite no município de Cabedelo, é de que existe um relato de que, no mês passado, há cerca de mais ou menos um mês, esta mesma pizzaria em que o Eric trabalhava, ela chegou a ser invadida por um rapaz, um homem, que teria quebrado os objetos ali dentro do local. E depois desse fato, o dono da pizzaria e o próprio Eric teriam se envolvido ali tentando encontrar esse rapaz, que tinha quebrado as coisas, entrado ali no confronto, foi uma confusão muito grande que aconteceu justamente nesse ambiente, na pizzaria. Segundo a relação, relatos, inclusive, de chegarem do rapaz que quebrou tudo ali, sair pulando pelas casas, quebrando telhados, em fuga depois deste episódio. Então foi um fato que aconteceu há cerca de mais ou menos um mês, isso aí, claro, a gente está em contato com a polícia militar para poder entender justamente como é que foi esse relato, mas a princípio foi uma informação que nós recebemos de que teria acontecido essa confusão há cerca de mais ou menos um mês, justamente no mesmo local onde o crime aconteceu, que foi na pizzaria do bairro de Camalaú, onde o Eric Rodrigues de Asneves, ele trabalhava. Então, agora, o corpo seguiu para o velório, um momento realmente aqui muito comovente, como eu falei novamente. Houve, antes do momento onde o corpo foi colocado dentro do carro da funerária, uma última vez que o caixão é aberto para que os familiares reconheçam a vítima, e foi um momento ali onde as pessoas que estavam aqui no local, que eram próximas, familiares do Eric, acabaram se comovendo bastante, se emocionaram muito aqui, um momento realmente muito forte que aconteceu justamente agora. O corpo partiu para a funerária, essas foram as informações que nós conseguimos até o momento, o corpo agora vai para o velório. E qualquer outra informação sobre esse caso, Samuco, a gente vai trazer aqui, para principalmente as pessoas que estão assistindo Cidade de Ação, que estão acompanhando a TV Arapom agora, fiquem conscientes, porque até o momento não se sabe o motivo deste crime ter acontecido. As pessoas da família não conseguem entender qual foi a motivação para que o Eric Rodrigues de Asneves tenha sido morto, né? Ele foi assassinado, e elas não conseguem entender justamente qual foi a motivação desse crime, porque ele não era envolvido com drogas, segundo os relatos dos próprios familiares, ele não tinha nenhum envolvimento com o crime, então eles não conseguem entender qual foi o motivo. E agora a Polícia Civil segue investigando o caso para entender qual foi essa motivação, o que levou à morte do Eric Rodrigues de Asneves de apenas 24 anos, Samuco. Então seguimos apurando os fatos, buscando as informações para entender também, e claro, que a justiça seja feita. A família pede e clama por justiça. Nós queremos entender também qual foi o motivo, por que o Eric Rodrigues de Asneves, ele foi morto, qual foi a motivação de tudo isso, e agora a Polícia Civil segue firme nesse trabalho para poder entender o que de fato levou à motivação desse crime, Samuco. Eu volto contigo. Olha, gente, eu vou continuar com esse caso, porque agora a gente vai chamar Jair Maci, presta atenção. Jair Maci esteve no local onde esse jovem, o Eric, foi assassinado. Dentro da pizzaria que ele trabalhava em Cabedelo. Deixa eu chamar logo Jair Maci, porque a gente tem outras coisas para falar desse caso aqui. Jair Maci. O mundo que nos assiste, olha, nós estamos aqui na rua São João, ou conhecida também popularmente como Vila São João. E foi justamente aqui que aconteceu esse assassinato, ontem por volta das 10 da noite. Toda a tragédia do crime se deu aqui neste local. A casa está fechada, é uma residência que era usada apenas como delivery. A vítima, o Eric Rodrigues, vinha para cá trabalhar como pizzaiolo. E aqui era aberta, essa porta era aberta, porque as pessoas às vezes faziam pedido, vinham, entravam nesse local e saíam com seus pedidos. E justamente por volta das 10 da noite, ele estava aí, homens chegaram num carro aqui na frente, pararam, invadiram o local e fizeram vários disparos. Ele morreu na hora. Segundo a perícia que esteve no local, foram cerca de 5 tiros. Agora, aqui, meu amigo, nessa rua, ninguém fala nada. Reina a lei do silêncio. E um dos motivos para reinar essa lei do silêncio aqui, a gente pode ver ali na parede, olha. Tem assinatura de uma das facções que, segundo a polícia, vivem aqui em Cabedeiro. Está lá a assinatura de uma das facções. Então, ninguém sabe ainda se esse crime está relacionado com alguma facção. Mas os moradores aqui, a gente chega, eles correm para dentro de casa, ninguém fala nada, outros ficam olhando pelas janelas, só com a ponta do olho, só com a ponta do nariz de fora, justamente com medo de algum envolvimento. O que é certo é que aqui tem um mistério. Um mistério que agora cabe à polícia descobrir. Ninguém invade um local, dá 5 tiros em uma pessoa apenas por atirar. 5 tiros já mostra, já caracteriza execução sumária da vítima. O Instagram da pizzaria divulgou até uma nota lamentando o acontecido. Ele deixa dois filhos, tem fotografias dele com a esposa muito feliz, com os filhos, ele sorrindo, a esposa grávida, ninguém sabe ao certo. A polícia já levantou a ficha dele e descobriu que ele não tem nada, 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 nada na ficha criminal. É uma pessoa limpa com a polícia. Agora, fica esse mistério aqui para a polícia investigar o que motivou o assassinato do Eric, que era conhecido aqui como John. E segundo os moradores, essa casa só abria no início da tarde, finalzinho da tarde, justamente para... que é quando começa esse movimento das pizzarias, né? Vendendo pizza, fazendo as pizzas, o delivery. Então, aqui era muito movimentado a partir das 4 da tarde e em diante. E justamente o crime foi por volta das 10 da noite, quando tem muito movimento, né? Ele só aproveitou, parou o carro, invadiu o local e já foi atirando sem nenhuma defesa para o pizzaiolo. Voltamos com vocês aí nos estúdios. Me mostra aqui a foto do Eric. Gente, é o seguinte, veja só o Eric. Não tinha... a polícia fez todo o levantamento. Nada que venha desabonar a conduta moral do Eric. Nada. Nunca foi preso, não responde a processo, nada, nunca se envolveu com nada. Era um cara que trabalhava, ativo nas redes sociais, divulgava pizzaria, entendeu? Já trabalhou num escritório de contabilidade, mas estava trabalhando na pizza, fazia divulgação no seu Instagram da pizza, usava as redes sociais para divulgar o trabalho dele. Não tinha nada. Agora, tem um detalhe que a polícia está investigando que o Ramon trouxe aqui. Há mais ou menos um mês aí, o cara lá dentro da pizza, um abrigo, uma confusão, aquela confusão, tanto ele quanto o dono, o cara depois da confusão dentro da pizzaria, quebrou tudo lá. Ele junto com o dono, rapaz, vamos saber, vamos atrás desse cara para... para o quê? Quebrou tudo aqui. E aí, isso há um mês atrás, mais ou menos. Uma pergunta fica. Será que quem foi matirar e matar o Eric foi esse mesmo cara da confusão? Será? É uma pergunta, não estou afirmando. A gente está perguntando, porque a turma está todo mundo querendo saber. Será que foi o mesmo cara que praticou o tumulto dentro da pizzaria que chegou a quebrar tudo? e foragiu? E soube que Eric e o dono estavam afim de encontrar quem era para pagar o prejuízo. O Eric e o dono não queriam encontrar, não era para fazer nada com o cara, não. É para dizer, meu irmão, você quebrou tudo lá, me deixou um prejuízo, e aí? E chega num acordo. Será que o cara soube disso? Não gostou? Será que foi ele também? Será que tem a ver com outro caso? Tem mulher na jogada? Numa hora dessa, todo mundo fica questionando. O cara não é envolvido com drogas. O cara não é envolvido com coisas erradas. Trabalhador. Um cara bem visto. Um cara bonito. Casado. Simpático. Um cara influente nas redes sociais dele, divulgando o trabalho dele. Aí, você que vai se imaginar. Inveja? Foi inveja? Será? Tem mulher na jogada? Será? Tem esse cara que foi lá e quebrou tudo na pizzaria? Será? Então, são questionamentos, entenda, que a polícia vai investigar e não dá para eu, nem ninguém, nem você dizer foi por causa disso. Agora, quem matou, sabe por que foi que matou. Que deve estar, nesse momento, foragido. Quem matou, sabe. Talvez ele morreu até sem saber por quê. Ah, não é? Até sem saber por quê. O cara chega aí, papá, matou, pronto. Ele não sabe por quê. Morreu sem saber. Agora, quem matou, sabe. Será que matou o cara errado também? Não era ele? E acabaram matando ele? Bem, vamos aguardar a investigação da polícia. Agora, que a família está sofrendo. O cara não tem envolvimento com nada. O cara é trabalhador, direito e bem quisto lá em Cabedelo.